Boa tarde pessoal, esse mês aqui no Jardim Botânico nós teremos diversas atividades para o produto infantil, principalmente dentre eles a trilha cega que a gente vai começar agora. Nessa trilha a ideia é a criança sentir a textura das árvores, ouvir o barulho dos pássaros, então para isso elas tem que ficar quietinhas e de olhos vendados, porque a ideia é sensitiva mesmo, é sentir a textura das árvores, ouvir os barulhos da mata, essa é a ideia dessa atividade que a gente vai fazer. Vamos lá, criançada?